O presidente Andrés Ueda abriu o jogo e disse que os jogadores do Santos ganharão férias logo após o fim do Campeonato Brasileiro, durante a Copa do Mundo, e que tem retorno às atividades marcada, marcado, retorno marcado para o dia 15 de novembro, ou seja, férias de um mês, e é nesse período que ele vai agir atrás de um treinador, de um executivo de futebol e de reforços pelo peixe. Quero bater um papo com você sobre este assunto que é importantíssimo para 2023. Eu sou Fabiano Farah, esse é o canal e só da Santos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações, porque aqui temos de 3 a 4 conteúdos por dia para te informar sobre as coisas do alvinegro mais famoso do mundo. Tem o site isodasantos.com, onde lá também tem por real a atualização das notícias do alvinegro mais famoso do mundo. E lembre-se, essa semana tem transmissão exclusiva do Isodasantos, da primeira partida da final do Campeonato Paulista Sub-20. Tem Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, o primeiro jogo essa semana, está lá no site isodasantos.com, e você vê com imagens aqui no grupo Isodasantos, na plataforma de streaming da Ali. O link está na descrição desse conteúdo, para você já acessar com o nosso convite e ter acesso gratuito ao jogo com narração de Santista e, é claro, com imagens em alta definição. Está certo? Bora lá então para o nosso compromisso? Qual é o nosso compromisso? É falar sobre o planejamento do Santos. O presidente André Azueda deu uma entrevista, concedeu, eu estava lendo hoje pela manhã, ao UOL, ao portal UOL, onde ele fala um pouco do planejamento do Santos para colocar a casa em ordem para 2023, colocar a casa em ordem, que eu digo é contratação de executivo de futebol, de técnico de futebol, ajustar o elenco. E ele disse, reafirmou que não quer fazer isso com o campeonato em andamento, mesmo que algumas situações estejam definidas. uma possibilidade matemática remota do Santos classificar para a Libertadores da América, a gente sabe que não dá mais, está muito complicado, até pela sequência instável do Santos. O Santos pode se consolidar na Copa Sul-Americana. Mas ele disse que ao término do Campeonato Brasileiro, o grupo vai ganhar folga, jogadores, comissão técnica agora, ganha folga e só retorna às atividades dia 15 de dezembro. Ou seja, o Santos, por causa da Copa do Mundo e um calendário mais curto, reinicia as atividades pensando na temporada 2023, ainda em 2022. Esse é um ponto positivo, onde o Santos pode largar na frente se já tiver tudo definido para 2023. E como que o presidente quer ajustar isso? Ele, óbvio, busca um gestor esportivo ou executivo de futebol, como ele queira denominar, um novo técnico, apesar dele estudar a possibilidade do Orlando Ribeiro permanecer, mas eu digo para você, o Orlando Ribeiro só permanece se realmente o mercado não for favorável ao Santos, se o Santos não conseguir um técnico, e obviamente fazer a limpa ali no elenco. Paulo, esse aqui fica, não vou renovar, vou devolver esse e tal, esse aqui eu vou negociar, enfim. Ele disse que não tem pressa, mas que sabe que nesse período ele vai agir. Ok, tem que agir mesmo. Aí eu pergunto a você, você acredita que ele vai agir com rapidez e assertividade no período de Copa do Mundo para dia 15 de dezembro o Santos já reapresentar com novidades? Comenta aqui embaixo. Com relação a técnico, o que eu apurei? Que o Santos vê com excelentes olhos o Juan Pablo Voivoda do Fortaleza. Ele vê com excelentes olhos, ele quer o Voivoda, o Voivoda adaptado ao futebol brasileiro, vem de uma recuperação, de um trabalho incrível no Fortaleza, o melhor trabalho do Fortaleza na Série A, superando até o Rogério Senna, que foi ídolo lá porque conquistou títulos e tal. Voivoda levou o Fortaleza a uma Libertadores da América, soube trabalhar com as adversidades que o clube o apresentou e deu a volta por cima, por isso ele é muito bem avaliado pelo Comitê de Gestão do Santos, porém, porém, deixar para agir durante o período de Copa do Mundo pode ser tarde. O Voivoda praticamente nos bastidores definiu que não deve continuar no Fortaleza, o Corinthians tem uma proposta forte pelo Juan Pablo Voivoda, se o Vitor Pereira não permanecer, outros clubes de fora do país têm propostas fortes pelo argentino, então, óbvio que depende dele, do argentino, que se quiser continuar trabalhando no futebol brasileiro, ele tem mercado e tem outros clubes interessados. O próprio Atlético Mineiro, que pode não ficar com o Cuca, se interessa pelo Juan Pablo Voivoda, o Flamengo já não, porque o Dorival Júnior vai renovar o contrato depois de dois títulos seguidos. O Corinthians está ali na dependência do Vitor Pereira. Enfim, vai ser uma concorrência braba e tem que apresentar um belo plano de trabalho com relação a contratações, a planejamento para 2023 para o Voivoda assumir o que é hoje uma bomba prestes a explodir, que é o Santos Futebol Clube, em termos de futebol. Uma notícia boa em cima de tudo isso é que o Santos pode estar se desfazendo de um jogador que custa 350 mil reais mensais a ele, que é o Johan Julio. A RDU recebeu sondagens do futebol norte-americano pelo atacante, camisa 8 do Santos. Eu sei, você está indo, levantando as mãos aos céus, né? Eu sei disso, pois é. Pode ser que, então, já que ele tem contrato com o Santos até o meio da próxima temporada, que a saída dele realmente seja antecipada. Já é um alívio na folha de 350 mil reais. Mas e o Angulo? O Angulo não tem proposta. O Angulo, que detém os direitos, é o Santos, que tem contrato com ele até o meio do ano que vem e é um peso para o orçamento de meio milhão de reais por mês. O que fazer com os jogadores que estão voltando? O Raniel, se não ficar no Vasco, se voltar para o Santos, como é que o Santos vai pagar pelo Natal ao Vasco, os 6 milhões de reais? Como é que fica essa pendência? São 6 milhões de reais a menos para investir no time para 2023? Ficaram algumas dúvidas no ar ainda, mas é óbvio que o presidente quer respondê-las, vai respondê-las contratando o time dele de bastidores, que é um executivo de futebol barra gestor esportivo e um técnico. E essas duas missões, por exemplo, o Diego Serri, que estava no Grêmio, foi um nome bem avaliado que nos bastidores falasse que já foi convidado, né? Mas lá no Sul, dizem que ele deve permanecer por lá, né? Embora o Renato Gaúcho tenha criticado o planejamento do Grêmio para essa temporada. Ele assumiu o Grêmio na reta final, subiu com o Grêmio, mas depois que ele subiu com o Grêmio, ele começou a derramar um caminhão de milancião no vestiário, né? E aí o Diego Serri está nesse meio, né? Planejamento mal executado com relação a 2022 do Grêmio. Tanto é que o Grêmio subiu ali nas últimas rodadas. Já era, segundo o Renato, para ter antecipado esse acesso, enfim, como cruzeiro. Mas vamos aguardar. O Santos vai ter dificuldades. O Santos, até por causa das declarações do presidente, vai ter muita dificuldade em contratar esse profissional. O executivo de futebol, o gestor esportivo e tal, vai pegar um cara que, de repente, não tenha tanto mercado e que aceite uma oportunidade, que precise de uma oportunidade. E aí, com relação ao técnico, é quem vai querer assumir essa bomba. Será que o Voivoda vai assumir essa bomba? Porque, qual o outro nome? Existe um outro nome para assumir o Santos? Por exemplo, tem o Voivoda. Aí tem o Cuca, que o Santos também tem um eterno interesse. Será que vão querer assumir? Como é que fica? Como é que se trabalha com isso? Será que durante a Copa do Mundo o Voivoda consegue resolver isso? É o que a torcida do Santos espera. Principalmente com relação a reforços, né? Principalmente com relação a reforços. O que fica um pouco mais complicado. Sem dinheiro é mais fácil. O Santos já devolveu o Luan. Aí já alivia lá 120 mil, que tem que pagar para o Corinthians todo mês. Consegue mandar o Rúlio lá para o futebol norte-americano. São menos 350 mil. Sei lá, consegue emprestar o Angulo. Menos 500 mil. E aí você vai aliviando a folha. Consegue dar destino aos jogadores que voltam e empréstimo que não serão aproveitados. E aí o Santos vai dando uma ajustada. Agora, contratar, planejar a chegada de jogadores? Eu já fiz um vídeo falando sobre o Blondel, lateral direito do Tigre da Argentina. E o Cristaldo, meio atacante, destaque do Campeonato Argentino, do Huracan da Argentina. Isso depende apenas do Santos, mas depende disso aqui. E isso aqui a gente sabe que o Santos está desse jeito. Um abraço e até a próxima.